e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo tivemos aí hoje uma queda de 027 aí no amarelo o índice caiu até um pouco mais olha que aconteceu a olhando aqui pelos 60 minutos né parece que foi muito fácil de operar hoje na queda né mas não foi difícil não conseguiu um dia de ganho hoje mercado muito é assim a par das notícias muito em função das notícias então começa um lula fala depois o haddad fala derruba é o preço da bebê a s então realmente está muito complicado operar que é o que eu falei né é são vários cisnes negros dentro do mesmo dia né toda hora uma notícia inesperada então por isso que o investidor interno está saindo da bolsa e o gringo que está entrando aos poucos mas tá tá bom e aí ó fez aquele triângulo que eu falei apontado para o alto né que esse triângulo apontado pronto né é praticamente né não tá muito apontado pronto não mas ele tá com uma configuração zinha é quando eu fiz ele né pra cima e aí rompeu é papel tá vindo aqui no suporte de 112 mil ainda não vejo tanta força assim né mas não podemos duvidar né ao longo da noite né os investidores vão absorvendo aí as notícias viu e a gente pode vir até aqui né está numa reunião uma região bem delicada né uma região que é no diário a gente já praticamente tá aqui a mercer desses desses três suportes aqui e depois a gente pode cair olhando aqui pelo ibov né aqui o diário 109.400 é o último suporte ó se desenho que eu fiz para baixo hoje pela manhã vamos ver aqui o gráfico de 60 minutos a 109 670 último suporte a gente tem suporte aqui que o suporte importante em 111 165 é vamos ver o comportamento amanhã se volta a subir tá e aí se hoje foi só um soluço mas pela abertura hoje eu achei meio estranho mas é concluir que até a metade até um pouco mais da metade do dia a gente ficaria no verde e acabou acontecendo isso né ficamos no verde até a metade do dia depois começou a virar de repente a petro também puxou é bastante o mercado né começou a cair né começou a cair é também aqui a por volta de uma hora começou a perder força veio aqui no suporte de novo né o suporte aqui ó esse suporte de era dessa retração que eu até levar essa retração até lá em cima já que foi né é agora a retração tá aqui em 26 e 58 tá então a gente pode fazer a gente pode fazer esse desenho aqui de voltar aqui para depois de voltar a subir tá mudar a cor aqui caraca e pronto já tô nada bom é esse é o quadro de 60 minutos para perto tá não vejo força de queda assim para petro é pode ter acontecido a pessoa realização porém o que eu venho falando né é quem se animou hoje para entrar em um pouco em qual hoje perto eu falei é não compro perto sem romper isso aqui não é romper esse 276264 essa linha verde aqui tá quando romper ali aí sim a gente pode comprar com maior segurança não que vai dar sempre sendo certeza mas eu vou operar em um ponto onde a estatística que a probabilidade vai me favorecer perder no ganho tá mesmo assim perto fechou em 59 é não perdeu o sinal de não perdeu força de alta e deve seguir subindo tá só faz aqui um pullback e para voltar a subir depois weg weg continua aí testando esse o suporte aqui acredito que tiver que vai perder suporte vai vir aqui embaixo o frio hoje pessoal se assustou cumpriu veio aqui no suporte de quatro de 40 82 não não me assustou e nada olha aí ó e é quase já vê aqui no 43 fechou em alta de 1 e 12 mas aqui no gráfico é dos 60 minutos ele deu um sustinho aí abriu né que se quer pão de abril forte né não foi com gap de alta mas abriu aqui é do gigante é e fechou aqui né nessa direção então fechou em alta mas chegou a ficar no vermelho depois voltou respondendo na mesma 34 tá para mim continuação de alta aí é não mexeu nada no diário deve seguir subindo olha que bonito ó zero problemas vale hoje lutou aí bastante mais essa luta aí nos 60 minutos acaba a gente acaba criando resistência olha quanto que já apareceram três resistência aqui 72 34 e 17 o que é ruim tá precisa de força para poder romper esse 94 79 até pensei em comprar qual hoje mas olhando a situação dos 60 minutos achei melhor esperar é romper essa situação e romper essa resistência tá ó tá vendo lá 94 o cara voltou a gente olha aqui ó eu falo quando é para esperar tá vendo só que foi mais ou menos o desenho que eu fiz para hoje de manhã né que foi esse caiu depois voltar a subir eu vou ver se amanhã volta a subir mas tem que romper aqui ó esse carinha aqui tá tá tem que romper aqui para seguir subindo e gbr hoje judiou em eu não entendi a violência da queda 2 e 14 é tem esse suportezinho aqui nessa região e mais é nos 60 minutos negócio ficou bem mais feio vamos dar uma olhada aqui no diário para ver se tem outro suporte ali naquela região até aqui ó tá exatamente no suporte e deixou uma sombra se tem aqui quer dizer ver aqui embaixo voltou então é um bom sinal os rocos estão acima de zero o que é mostra para a gente aí ainda for mandando força por suporte tá gráfico de 120 minutos também ali um suporte na mesma região chove aqui semanal você tem algum outro suporte aqui também o suporte semanal vai lá em 30 73 então o gráfico diário 60 minutos vão ter que segurar aí e ggbr é csn atualizando aí foi subiu 067 ótimo próximo ponto de csn que a romper é o 1840 tá e aí a gente vai fazer aqui ó onda 12 1867 é o primeiro alvo ser um alvo de curto prazo tem um alvo mais mais de longo prazo que que é a romper é 19 41 e 20 e 30 segue subindo o csn e é e os em minas também a fechou 060 hoje também conforme o planejado segue subindo também semin 381 muito bonita chover esse papel eu quero vender lá em cinco e pouco chover quanto que ele já tá eu comprei ele a 444 ele fechou 491 ele já tá com 10,6 por cento de alta a minha posição tá ó ó eu quero vender aqui tá bom segue subindo a bradesco fiz hoje uma put em bradesco é acredito que ele vai romper aqui essa esse suporte e vem aqui para 12 98 o gráfico de diário o gráfico de 60 minutos só parou ele na 14 precisa romper aí e aí vem aqui para 1351 jovens todos para baixo também acredito que deu a romper esse suporte aqui banco do brasil aí a brincadeirinha de hoje né o cara falar que o banco do brasil o banco do brasil vai financiar exportação para argentino com fundo garantidor feito em dólar lá pelos argentinos e pode estar com dinheiro sobrando né tá tudo aqui e aí virou suíça né para emprestar dinheiro com os outros assim né é porque é a cuja oportunidade eu vou tirar dinheiro daqui de um banco do banco do brasil para emprestar dinheiro para argentina que tá com 100% de inflação e fazendo emitindo título a 96 por cento ao ano e pelo amor de deus né aí fez a gracinha é bebês caiu aqui no 60 minutos mas segurando suporte aqui na sua região de 39 29 chove até que eu fui a mínima que dá saquendo a mínima da tenda foi 39 13 é análise que eu postei aí escrita tinha suporte ali até 39 então segurou bem vou espera amanhã reagir chove aqui uns 15 minutos tá vendo os últimos 15 minutos a 144 joga o preço lá para 34 no caso aqui 40 83 os roques viraram vamos ver amanhã se eu me deu nem eu até fazer preço médio porque eu vi que já estava respondendo quando fui vendo nem deu para fazer preço médio que não compensava muito pessoal muito próximo do meu do meu pm é e tube e tube está quase dando put em gente o tubo está quase dando put 307 hoje o desenho que eu fiz veio no alvo hoje falei caso subisse ela ela que romper aqui mas ela realmente não nem fez o pullback né ela passou direto amanhã vamos ver aqui como é que está o diário para ver se amanhã dá uma puta é a da ok ó rompeu perdeu a mínima dessa última quenda aqui ó a mínima vai ser é 25 e 20 é 25 e 20 é 25 e 20 exatamente perder mais 25 e 20 é put se ela subiu hoje ainda dentro da da consolidação para cima de 5 14 vai ser compra com 609 rompendo esse essa consolidação alvo aqui empate 22 tá então a segue aí na indefinição moveu 60 minutos deve dar uma pista melhor pra gente ó onda um opa a onda 12 pode fazer onda três por cima fez bastante suporte aqui vamos ver mas assim tô de fora não tô nem nem ligo para onde que o papel vá eu quero que rompa algum ponto importante para poder entrar na put ou em col é jbs papel não caiu continuo aqui tentando subir mas sim graficamente a porta feio ainda tem bastante suporte ainda para cair em 60 minutos tá mas também consolidada ali está tentando fazer que mal tinha vamos ver se consegue o jbs aqui no diário só fica bom depois que romper 23 29 tá marfrig é também ó eu marquei aqui como importante aí iria cair ela não caiu fez onda um dois e três deve fazer um pullback zinho e continuar subindo aqui olhando pelos 60 né mas aqui ó olhando pelo gráfico de diário do diário a gente tem aqui essa região de resistência vamos ver se volta amanhã ou continua subindo tá me parecendo que continua subindo aqui mas não dá para fazer nada com uma friga ainda tá aqui nessa região aqui não dá não o bife ó caiu bonito hein vem embora pode cair até 14 68 para depois voltar a subir lá para os 15 30 e testar a resistência magazine luiza segue subindo vai vir aqui para 4 57 466 aqui no diário segue subindo 5 76 hoje é aqui essa eu essa aqui eu tava bem é em dúvida assim né se a seguir subindo isso que coloquei aqui esse pontinho que tava com bastante suporte por enquanto agora depois a saqueando de hoje segue subindo choveu grafos 60 minutos e também sair vai ter vai ter dois pedaços aqui 256 e 262 para subir a por enquanto pode dar uma caidinha e voltar a subir novamente os americanos já a loja americana só do índice então vai diminuir o volume mais ainda o bebê quase que eu entrei hoje mais precisa perder suporte ó tá vendo no diário tem suporte aqui e tem que perder suporte aí sim dá para entrar numa put tá mesmo com essa queda de hoje é é olha aí ó o triângulo apontado para cima preço rompendo para baixo tá vendo aqui ó e agora deve seguir caindo tá a elet segue aí a sua trajetória de queda acompanhando ali meu desenho o semig ó bateu aqui e tá voltando vai testar agora esse suporte aqui e tá se perder vem embora para baixo bom então cuidado ali que você migrape no 60 minutos também fazendo aí é conforme o desenhado vamos ver se tenta subir mas acho que nós que deve continuar caindo aqui ó e por aqui e aí testar para subir novamente o braé fazendo desenho aqui já tem já tem um estiche caindo precisa bater no suporte aqui 1580 para voltar a subir 1580 também fazendo por baixo e assim que pode fazer isso depois voltar a subir e tá como quatro ainda aqui nessa e esse suporte aí de 286 não deve sair daí tão cedo e aí é inter aí ó caiu e vamos ver se continua caindo até 11 54 tá chove aqui ó tá na resistência ali boa 13 44 se romper ele continua subindo aí então não tá tão ruim assim não e 15 minutos tá feio pode vir até aqui 11 98 então aqui ó a gente pode cair até 154 tá assim se fosse se tivesse posicionado em inter eu eu esperaria essa queda aí deve deve cair até que pode cair até mais aqui né e voltar a subir ou aqui mais ou menos deixa eu ver uma retração aqui daqui até aqui ó tá vendo aqui mais ou menos 12 aonde até onde está né 12 56 vamos ver se responde aqui para amanhã tá bom bom é isso aí pessoal muito obrigado não esqueça de seguir o canal aí daquela comentada curtida tire suas dúvidas e aprenda um pouquinho mais de análise valeu um abraço gente até amanhã